Embarco para o Brasil, quero dizer que no final de semana nós vamos estar em Fortaleza, na Espo Nutrition, no stand da Black School. Então, sexta, sábado e domingo, Fortaleza nos espera. Aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre a semana do Mister Olímpia. Eu participei da feira, sexta e sábado, com a equipe da Black School, Flex Wheeler, Brent, Leprist e toda a equipe da Black School. Foi muito bom esse contato com o público, já que eu estava há dois anos parado sem competir. Então, para mim, foi algo muito motivador estar aqui presente, participando da feira de alguma forma. Sobre o Mister Olímpia, sobre a competição em si, parece que a condição física prevaleceu em frente ao volume muscular. Então, os hábitos optaram por físicos mais estéticos. Na 212 não houve muita novidade, a novidade foi o segundo colocado e o terceiro colocado. Inclusive, o Kamal, que ficou em terceiro, foi meu adversário muitos anos no Amador. Em 2006 eu competi com ele, ficando em segundo lugar na República Tcheca. No ano seguinte eu vim a ser campeão mundial. Então, o segundo colocado foi o Derek Lanzford. Parece que o moleque tem muito poder, tem tudo para se consagrar ao Mister Olímpia nos próximos anos. Ele tem só 25 ou 26 anos, é muito novo ainda. É diferente do Kamal, que tem 46 anos, então o nosso esporte é algo incrível, né? E na Open, a gente já sabe o que aconteceu. Parece que está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer no próximo ano. Se o Shao defende o título, se o Phil volta a tentar recuperar o título. Então, no próximo ano a gente vai ter muitas emoções ainda. Se o Eduardo Correa volta para a 212 ou se não. Apesar de eu achar que foi o resultado justo, ainda é muito controverso, diante de muitas opiniões. Então, eu estou bastante feliz pelo Shao, pelo Crisaceto. E vamos ver o que vai acontecer no próximo ano. Inclusive eu estou esperando para ver o que vai acontecer no próximo ano. Então, agora é esperar e aguardar. Meu rango chegou aqui. Agora eu vou comer. E aguardo todos em Fortaleza no próximo sexta-feira. E aguardo todos em Fortaleza no próximo ano.